Nesse final de semana, ressuscitou-se em Brasília a ideia da regulação da mídia. Esse é o tema essencial que me traz à tribuna nesta segunda-feira. É bom lembrar que o PT, surfando nas ondas das aspirações populares, chegou ao poder no país. Mas, sem dúvida, não fosse a generosidade dos espaços generosos da mídia, da consideração e da simpatia que devotou ao partido na oposição, certamente não teria alcançado o poder. Considero, portanto, uma manifestação de ingratidão ímpar o PT no poder, amaldiçoar a imprensa, como vem fazendo, especialmente nas últimas semanas, inconformado com as denúncias de corrupção no governo. Fica difícil entender a fúria de alguns, é bom não generalizar, mas de alguns governistas que a sacam contra a imprensa, especialmente nas redes sociais, impropérios, em razão de estar ela corajosamente exercitando o seu papel. Coincidentemente, uma socióloga da minha cidade de Londrina, no Paraná, a senhora Maria Lúcia Vitor Barbosa, antes desse congresso do final de semana, redigia algo que tem muito a ver com estes acontecimentos. Ela inicia o seu artigo, sempre brilhante, dizendo o seguinte, em 1914, Robert de Juvenel dá o título de o quarto poder a uma das partes de sua obra, A República dos Camaradas. Ali ele registrou, quando um parlamentar conhecido se abstém durante muito tempo de frequentar essa bolsa de confidências e difamações, sua pessoa poderá ser vista aperambular tristemente de grupo em grupo a carta do jornalista que se disponha finalmente a vir solicitar confidências destinadas ao grande público. Ele mostrou, assim, a força do quarto poder, ou seja, dos jornais do seu tempo. Ele não podia imaginar a influência que teriam mais tarde o rádio e a televisão sobre a massa. O quarto poder continua a movimentar opiniões. Mas, no momento, em nosso país, é de se duvidar que algum político busque jornalistas de certos veículos da grande imprensa, os raros que possuem independência suficiente para mostrar o submundo do governo. Desses jornais e revistas, os políticos devem estar fugindo como o diabo da cruz. É que o quarto poder anda derrubando ministros, mostrando com fatos e documentos a máfia no que se transformou o governo do PT e de seus aliados. Palavras de Maria Lúcia Victor Barbosa. Obrigada. Obrigada. Socióloga insuspeita e que de quando em vez redige artigos que eu considero memoráveis pelo seu brilhante...